As notícias são boas para a chanceler alemã Angela Merkel. O primeiro teste dela para a covid-19 deu negativo. De acordo com um porta-voz do governo, ela está bem em casa, onde cumpre quarentena e aguarda resultado da contraprova para o novo coronavírus. Merkel decidiu entrar em quarentena após descobrir que o médico que lhe aplicou uma vacina na sexta-feira estava infectado. A chefe do governo alemão trabalha em seu apartamento em Berlim, assim como milhões de alemães. A chanceler comandou do imóvel uma reunião sobre um plano de ajuda econômica extraordinário para combater os efeitos do coronavírus. A doença infectou mais de 22.600 pessoas na Alemanha, com um balanço de 86 mortos.